Música 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 Olá, sou o Maquinhas, convidados ao meu canal Para um seu barbelgainzinho Vem Para lá Cândido Cândido Só Vem o meu Cândido Vem o meu Cândido Vem o meu Cândido Muita gente a gente está ao meu Cândido Eu vou para o Cândido Novo Eu vou para o Cândido Vai ao meu Cândido Música 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Já sabia. Estou tudo muito mais. Posso? Ainda bem. Bora. Matamos 3. Vamos lá. Vamos lá. 5 Vamos lá. E bem pessoal E outro E outro E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. 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 Oh, my God. Oh, my God. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. We're going to go. For the last one. Not bad. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. 1400 and so. Almost. I'm going to go. I'm going to go. We're going to go. We're going to go. We're going to go. Who is? I don't understand how to use. That's the cenoura. But I'm going to go. 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 Oh, that's good. Here. Aquele gajo podia meter gajo Eu estava com uma diamond, sabe? Eu estava com uma diamond, sabe? Fala que eu tinha Aqui é só escolher o kit Aqui, aqui E... Não matem Não tenho nada Entender? Não tenho nada de nada Nada, nada É um macaco Isto aqui é um macaco Acredito que vai tomar Não Acredito que vai tomar E tem Estamos boas, boas, boas Espero que tenham gostado Até a próxima e fui!